Olá, bem-vindo ao meu canal. Não te esqueças de subscrever-se para não perderes nenhum conteúdo. E hoje eu trago-te a meditação e a ativação de códigos de luz para o despertar com o amado Arcanjo Miguel e as legiões de anjos. Esta meditação eu aconselho a que te faças sentado, pois precisas de ter a tua coluna bem direita. Então senta-te confortavelmente. Se precisares, coloca uma almofada nas tuas costas e vai rodar os teus ombros para trás enquanto tu inspiras e para baixo enquanto expiras. Mais uma vez e inspira, sobe os teus ombros, roda lá para trás. Inspira, desce. Inspira, acomode o teu corpo na cadeira ou no sofá. Inspira e solta o peso do teu corpo. Isso. Mantenha os teus olhos fechados e concentra-te apenas na tua respiração. Sente o ar fresco que entra pelas tuas narinas e o ar morno que sai. E à medida que tu a expiras, tu vais relaxar todo o teu corpo. Relaxas o teu corpo cabeludo, os músculos do teu rosto. Descontrai o teu maxilar. Relaxa o teu pescoço, os teus ombros, braços, mãos e dedos. Inspira calmamente e ao expirar vais relaxar o teu peito, as tuas costas. Relaxa a tua barriga, as tuas ancas. Deixa que o relaxamento desça até as tuas pernas, os teus joelhos, os teus luzelos e pés. Relaxa o teu peito, as tuas mudanças. Isso. Inspira. Inspira. Sinta o movimento suave do teu abdômen. E foca-te no momento presente. No aqui e agora. Vamos agora invocar as equipas de luz de guias espirituais. Os anjos. Os arcanjos. E os mestres ascensos. E se eles envolvem-te com a luz crística, com amor, com bênçãos e frequências de cura. Sinta essa maravilhosa energia que ajuda a quietar a tua mente. E ajuda-te a abrir o teu coração para que possas sentir mais esta energia divina. Continua a inspirar e a expirar. Calma e tranquilamente. E permite que a tua consciência te leve para dentro do teu coração. Sinta-te rodeado, rodeada pelo amor dos anjos, dos guias espirituais, dos arcanjos e dos mestres ascensos. Sinta-te rodeado, dos arcanjos e dos arcanjos. Sinta o seu amor. Sinta a luz. E agora o arcanjo Miguel aproxima-se de ti e conecta-se contigo. Para te apoiar, para te amar, para te guiar. Sinta-te rodeado, rodeada pelo amor dos arcanjos e dos arcanjos. Sinta a energia de arcanjo Miguel. Sua energia é poderosa. Saudações do arcanjo Miguel. Sabias que neste tempo e neste espaço, como aqui e agora, tu estás verdadeiramente rodeado, rodeada de anjos e arcanjos que te enviam luz para que possas elevar a tua vibração. E assim, vais ir adiar energias de amor, de bondade e luz durante todo o dia, para onde tu fores. Concentra-te no teu coração e relaxe mais e mais e torna-te consciente da luz que te rodeia. E agora, uma bela e magnífica orbe de luz paira-se sobre o teu chacra-coroa, sobre o topo da tua cabeça. É a luz divina. A luz do amor crístico brilha sobre ti. Visualiza essa bola de luz que começa a descer pelo topo da tua cabeça, percorrendo todo o teu corpo. Essa orbe de luz vai passar por todo o teu corpo ativando e limpando todo o teu ser. Desce. Passa pelo teu terceiro olho. Pelo teu rosto. Pela tua garganta. Pelo teu peito. Teu chacra cardíaco. E vai descendo, descendo até os chacras reinos. Sente essa orbe de luz a limpar, a purificar e ativar todo o teu ser. Desce pelas tuas pés e pés. Sente essa luz divina a preencher todo o teu corpo, limpando e ativando todo o teu ser com os códigos de luz. Essa orbe desce um pouco mais até o chacra da estrela terrestre, iluminando assim a tua conexão com a Mãe Terra e com tudo o que existe. E agora, outra orbe de luz brilhante como o sol paira no topo da tua cabeça. E desce até a direção, até o teu chacra cardíaco. ela desce pelo teu rosto, pela tua garganta, pelo teu peito, até chegar ao teu coração. Sente o amor incondicional a percorrer todo o teu ser. recebe os códigos de luz. Recebe os códigos de luz do despertar. isso. Apenas recebe. Sem julgamento. E agora, Deixe que essa luz se expanda à tua volta. Uma órbita de luz envolve todo o teu ser. Limpa tudo o que esteja dentro da órbita. Tudo o que não seja para o teu bem maior. Limpa tudo o que não esteja alinhado com o teu propósito divino. Protege e aumenta psiquicamente a tua vibração. Respira e sente a órbita de luz. Enquanto os anjos te enviam mais luz. Elevando ainda mais a tua vibração. Fortalecendo mais e mais o escudo de proteção. Esse escudo protesta todos os níveis com as energias de amor e alegria. Todos os códigos de luz do despertar podem entrar. Mas nada de negativo. Mas nada de negativo. Entra. Apenas respira. Concentra-te no teu coração. E deixa o teu coração brilhado. Recebendo os códigos de luz. Trazendo luz e amor para cada área da tua vida. Sente o amor do arcanjo Miguel. Sente o amor de todos os anjos, arcanjos, guias espirituais e mestres ascensos que estão à tua volta. Sente o amor de todos os anjos, arcanjos, guias espirituais e mestres ascensos que estão à tua volta. Sente o amor de todos os anjos, arcanjos, guias espirituais e mestres ascensos que estão à tua vida. O escudo de luz vai-te proteger. Lembra-te, tu és amado e divinamente protegido Agradece ao amado Arcanjo Miguel pela sua presença Agradece a todos os guias espirituais, anjos, arcanjos e mestres ascensos Agradece a ti por te teres permitido E vais inspirar Ao expirar podes mexer os dedos das mãos, dos pés Se quiseres podes preguiçar Coloca um sorriso no teu rosto Inspira E expira Quando quiseres podes abrir os olhos O meu amor e gratidão fluem até ti Namastê Agradece a todos os guias espirituais Agradece a todos os guias espirituais